Música Hello there! E aí gente, o que é a Júlia? E aqui é o Daniel, trazendo pra vocês essa gameplay De Borderlands 2! Cara, muito épico, muito legal poder trazer pra vocês de novo Mais um gameplay desse jogo, que eu gosto pra caramba Foi um jogo que fez eu começar a gostar de FPS, finalmente Né? Porque, afinal, ele é muito bom A mistura que ele faz do FPS com os elementos de RPG Deixam ele aí com uma longevidade e uma diversão Num nível muito fera, são ótimos Você sempre quer o pá, você sempre quer os itens melhores, tá ligado? A gente tá quase no level máximo, cara, isso é muito legal A gente tá aqui na mais foda dos níveis do mundo Né? Nós já conseguimos zerar o jogo uma vez Estamos fazendo o replay, né? O Gameplay Plus É... no modo True Vault Hunter Que só é liberado depois que você zera E tipo, é bem embaçado Os bichos tão muito apelão, cara Tá tenso o bagulho Esses bichinhos que são mó forrebinhas, tá ligado? Tão dando bastante dano na gente Mas isso é bom, que serve pra treinar Pra ver se você realmente é um verdadeiro Vault Hunter Não vai nascer, não... Ah, nasceu Nasceu dois na falta de um Ah, nasceu o satanás Né? Esses carinhas, quando eles viram esse bagulho Esses casulhas, a gente deixa eles se transformar, cara Ô, deu um tiro em você O negócio fica tenso Despera em seu life É, obrigado A Maya é muito especial, cara Obrigada Ah, um adulto pode aqui, caraca Sai, 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 sai Ah, mano, transformou, velho Eu tava... cheguei, dei espadada Cês tão de putaria com a minha face Cês tão de putaria com a minha face Cês tão demais Tô trocando de arma sem querer Não tem problema, não tem problema É o controle Pra variar Né? Eita, mano, ó o tanto de bicho, caraca Tá, tá... os caras tão animados, os caras tão animados Tá vindo... Os caras, os insetos Invadiu uma coméia bruta aqui Um band de insetos Já diria o Vegeta, né? Grande poeta aí dos animes Seus insetos Acabou, não? Tem um adulto varcade ali em cima Tô tentando dar um jeito nele aqui Foi pra conta Aê! Uh, agora sim estamos mais tranquilos Bom, nós já fizemos o gameplay desse jogo antes Já fizemos o review dele também Ganhou uma nota aí bastante alta na nossa... Na nossa avaliação Porque ele é um jogo muito bom E se você ainda não viu Assista lá Porque nós não vamos explicar nada do jogo durante esse gameplay Vai ser só pra descontrair mesmo Pra gente matar umas pessoas Matar uns bichos Matar umas coisas Gastar munição aqui, tá ligado? Porque é legal Nada de gastar vida Porque gasta muito dinheiro A gente vai fazer uma quest aqui Tipo a vursa Vamos pegar porque quero uma Pra ter... Né? Alguma coisa, né? Pra gente mostrar alguma coisa legal Vocês podem ver que tem uma quest aí no nosso cantinho Que tá falha Que foi a quest que nós escolhemos fazer A gente veio ver onde a gente pegava E agora vamos... Nós não completamos justamente pra poder fazer enquanto a gente gravava Não foi porque a gente era ruim ou... É... Nem ousem pensar nisso Não, não mesmo E... Só por causa do feio do Mario, nada a ver Do feio do quê? Do Mario Ah, é... Nossa, não O pessoal tirou a maior salada da gente Que a gente jogou Mario mal pra caramba Acontece Foi de propósito Mas enfim... É uma quest que a gente vai pegar com aquela menina louca, varrida, louprada Que fica aqui nesse deserto Que deve ser irmã do Claptrap E eu me perdi de você Nossa, eu tô bem aqui atrás Não se preocupe Ah tá, olha aqui você Então, vamos dar a volta aqui nesse mapa Vamos dar a volta Ai, caraca Eu sempre tenho música pra tudo Mas isso não é uma coisa boa sempre Quase nunca, na verdade Né? E... Antes da gente chegar ali A gente só vai ter que matar mais uns maledetos Que ficam por aqui Ah, que bosta, hein? Ah, nem gosto de sair matando Eita, Julia Não passa perto da bomba, véi It's dangerous Que bomba que passa perto, véi Eu nunca enxergo nada Essas bolas gigantes no cenário, Julia Sério? Isso é uma bomba? Aham Olha o cara lá Eita! Caraca, ele não morreu com o Critical É, mano Esse modo Vault Hunter é foda, cara É foda porque O life dos... Ah, mas dois Critical ele não aguenta, né? Dois Critical aí não aguenta Aí ninguém aguenta Aí dói, né? Eita, mano Tá vindo o satã ali, ó Esse pentezinho é muito pequeno Essa pistolinha O cara tá cangranado na gente aqui Olha lá, véi Foi o Critical e ele não morreu, mano Você tem noção do que que é isso? Eu tenho Esse modo Vault Hunter é apelação, cara Apelação Aqui tem que ser tipo Sacanagem Tiro normal tem que ser Critical Se não for Critical você não sobrevive, tá ligado? Atirar em qualquer outra parte do corpo é fora de cogitação Ele é o cara? Já morreu? Morreu? Os caras que estavam aqui já morreram Eba! Nossa, eu tô com o meu inventário cheio Não, isso não é bom Eu preciso fazer uma vendinha Ó, chegamos na casinha da Mina A mais aloprada do mundo Eu nunca vi uma pessoa mais aloprada e doente Enquanto a Ju pega a Quest eu vou fazer umas vendas aqui no... Ó, boni Chega aí, vou falar comigo Que eu tô precisando Aproveitar e comprar bala Balababa 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 Granada Comprar, compra, compra É isso aí É, ela é muito Ela é muito sem noção Caraca, duro que eu não sei O que que eu vendo Tá complicado Isso aqui eu vou vender Tudo que não tem Dano elemental, cara Eu vendo tudo, mano Não vale a pena ficar guardando Isso aqui não é pra minha classe Talvez você goste disso Isso aqui eu não vou querer usar Olha as paradas dela aqui, estranha Ela é muito estranha, velho Ela é sem noção, tá ligado? Essa mina é muito fabulosa Ela foi abandonada pelos pais, aí ela teve que se virar Daí ela ficou meio psicopata, tá ligado? Cara, eu acho que eu não estou usando o meu melhor escudo, velho O que eu tornei um pernão aqui? Ah, ele já tá aqui? Já Ah, o menino já tá aqui O que a gente tem que fazer na quest então É simplesmente não deixar que o pessoal Invada aqui a casa da mina Dá uma porrada nele que faz parte da quest É verdade Nessa quest a gente tinha que ter buscado ele No meio de um monte de gente E pra você trazer ele pela ponte Você tinha que deixar o povo Ou ele te bater um pouco, tá ligado? Sim, era mó chass É engraçado, é muito lente Nossa, eu gastei uma coisa errada Eu queria ter gastado granada Granada nesses caras, velho Granada nesses caras Porque eles não podem chegar aqui perto Saca? Senão ele atrapalha a nossa vida E vai falhar de novo essa aposta É, senão a quest falha, mano E são três ondas de inimigos Cara, é muita gente Tá ligado? É bem chatinho Eu, nessas horas que eu me arrependo De não usar o mod de granada do zero De granada não, pô Eu toquei a granada Fiquei com ela na cabeça Nessas horas que eu me arrependo De não usar o mod de sniper do zero Ah, tava sem bala, velho Caralho Sai daqui, mano Sai daqui, mano Cara, cadê o... Mano, eu tô preso num cantinho Aqui pra ver, tá ligado? Nossa, eu tô morrendo Que bacana Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui Uh, uh Onde você tá, onde você tá? Tô morto Aqui não canta Você precisa de ajuda? Eu acho que sim Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos dar um jeito aqui Ô, capeta Não para não Ah, morri também Voltou? Eu voltei, eu voltei Ah, voltei Ah, Deus é mais Muito épico, cara Por isso que eu amo esse jogo, cara Acontece... As coisas que acontecem São fantásticas, velho Opa, agora vocês vão sofrer, mano Agora eu tô aqui de... De ninja, mano Ninja, motherfucker Ninja não tem pra ninguém E a guriazinha aqui fazendo bosta Tem uma saída inútea Caraca, gente do céu Que difícil Vou aproveitar rapidinho Comprar uma granada aqui O que é isso? Você lança satanás isso aqui? Vem, vem, vem Vem granada, granada, granada Acho que sim, é bazuca, é Acabou meus granados? As minhas acabaram Comprei mais, tá ligado? Porque agora vai vir cara de escudo Vai ser tenso, mano Vamos lá, vamos lá Ataca granada Taca granada Taca granada E vai granada Caraca, foi todas as minhas granadas, velho E nada dele morreu Os caras tão lindos Tão aqui, tão... Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu o life Tá, um monte de coisa Vamos pegar aqui Pegar dinheiro Você comprou granada? Você tem granada aí com você? Onde diabo compra granada? Ah, você não tem nenhuma também, caraca, aí é foda Onde que tem? Aí dentro, né? Dentro desse negocinho aí Olha aqui, ó, bem aqui Vai direto pra granada aí, mano, é lá embaixo É os últimos itens, é essa bolinha aí É essa bolinha aí Pega ela e já aproveita Be happy, chega aqui e ataca, mano Chega aqui, os caras estão aqui Estão aqui, vão ficar invisívelzinho aqui Morou? Opa! O primeiro foi pra conta Não se afasta de mim não, mano Ah, não morreu Morre aí na minha bolota de poder Você tem mais granada aí? Você tem sete? Então taca a granada aí na porta enquanto eu compro aqui Caraca, eu tô perdido Aí, moleque, cara, só nos esquemas Ah, satanás, hein? A granada aqui é a melhor coisa Vai, 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 granada, granada, pá, morou Nossa, chega, deu um delayzinho aqui De tanta granada que eu comprei Também É uma zona, velho Jogo frenético É, não, aqui é assim, cara Aqui é matação, matação, matação Tira, mata, tira, mata e taca granada E mata e taca granada E dava dor no cu E dava dor no pé da goela Nossa, os caras Nunca vão parar de mim Tá na primeira onda ainda, cara? Não, isso tá errado isso Nossa, já dei mil ondas aqui Não aguento mais essas ondas De calor Caraca Viada boa Viada boa Balada boa Ai, Jesus Nunca pararei Com as minhas viadas ruins Morre, velho Sniper sem mira Cara, tem que ser ninja, velho Pra matar sniper Olha só, e quem quer? Ah, nossa, a gente falhou a missão, cara Como, velho? Que horas? Não sei Eu não sei Como que o negócio parou de funcionar, mano? Eu não acredito Eu não acredito Calma aí, calma aí Vamos tornar de matar os caras que estão vindo Aí a gente tenta de novo A gente tenta de novo Vamos ver se a gente consegue Eu sou o vento de granada Dessa vez a gente falou Porque a gente foi ruim mesmo Eu não sei o que aconteceu, pessoal Não era pra ter acontecido isso Nunca é Merda, não é pra acontecer Caramba, caramba Mas não tem problema Não tem problema Já estamos aqui Vamos pegar de novo Pessoal, a gente vai tentar fazer a quest mais uma vez Se não der certo A gente vai terminar o vídeo mesmo assim Tomara que dê A gente gostaria de terminar o vídeo Mostrando uma coisa legal, né? E não um epic fail Não, uma bosta Vamos então tentar aqui o nosso melhor Vamos dar uma porrada no cara Depois da porrada vem as ondas Nossa, eu tô lá na casa do caralho Tô indo lá Tô muito louca Nós trocamos de armas aqui rapidinho Só pra ficar um pouco mais fácil, né? E vamos tentar Ah não, tem que bater nele de novo Porque eu não conto Agora sim Agora sim Na sua cara Ó, a mira dessa minha sniper é bem melhor Ela Ela É de raio laser Ela balança menos, tá ligado? Critical na sua cara Cara, essa menininha é muito engraçada, velho Ela é super alopradíssima, cara É irmã do robô Do claptrap, né? Ui! O que que aconteceu? Nossa, muita gente, mano Eu fiz o ui mais gay da história nesse canal Eu vou ser zoado eternamente Mas não tem problema Nada contra os gays Podem falar à vontade Podem falar de religião também Eu nem ligo É, nem Falando só porque eu falo de Jesus aqui É porque eu sou religiosa Ah, é verdade Eu falo que a Julia é quente Rachei Mas tudo bem Não tem problema Eu não ligo Né? A gente tá aqui É pra receber críticas Críticas e sugestões Boas ou ruins Tanto faz Então aproveitem Já deixem aquele comentário pra gente É... Comentem o que vocês quiserem Opa, morri Atirei dentro no meu balão Onde é que tá? Eu nem... Ah, voltei Uh! Eita! Nossa, eu nem percebi Só de olhar Voltou, olhou assim É, voltei É, eu decidi voltar, molecada Uh! Tava saudade É, por que que você vai lá na frente, mano? Porque eu tava querendo pegar as coisas lá Eu não entendo Eu não entendo Mas tudo bem Eu vou onde eu querer Tá certo? Ninguém te manda Ninguém me manda Eu que me controlo nessa birosca Isso aí, isso aí Levanta Vamos lá, vamos lá Levanta que eu quero te matar Nossa, minha sniper aqui tá Quero matar você Eu quero pegar o seu fígado Isso aqui é ali usar Eu quero usar ali, hein? Cara, o cara usa um anão no escudo dele, cara Ele é o mais covarde do universo, tá ligado? Você não morreu ainda, mano? Você não morreu ainda Pelo amor de Deus Morre infeliz as costas oca Eu tô achando que essa minha sniper Gasta mais de uma bala por turno, velho Isso não é bom Isso nunca é bom Olha aqui, tem uma arma aqui, ó Vou pegar Tá vindo mais gente Olha, tem uma cabeça ali Nossa Não é que ela gasta mais de uma bala por turno Ela gasta quatro balas por turno Ah, só quatro Detalhe, né? Se ferrou Vai acabar em 3, 2, 1 É, já tá acabando Por isso que eu tô reclamando, tá ligado? Eu vi que tá meio tenso o negócio Tem esses negócios aqui nesse jogo, né? Tem metralhador Não, metralhador não Sempre tem uma coisinha ou outra Que gasta várias balas, mano E isso não é bom Porque Será que a gente tem balas eternas? Eternas na verdade não, né? A gente aumentou bastante, mas Eterna, eterna, sim Tá no máximo de tudo, né? As paradas Sim, tudo Nós somos o máximo Uhul Piada boa essa, hein? A gente é o máximo Piada pronta Mesma piada É Feio, morre Caraca, matei o maluco, mano Cadê o outro? Ô, amaldiçoado Ah, caraca, vai Matei de novo Não, só porque eu levantei ele Meu Nené Então, pessoal É Eu tô usando a build de skill Pra Pra ser ninja Porque, afinal Os ninjas são as pessoas mais legais do mundo E o que Como assim? É, de healer Eu sou legal Né? Porque sem Sem uma maia no grupo O grupo tá fudido, tá ligado? A maia é O life tá subindo aqui, né? Por causa que Jesus apareceu Ou Satanás Sei lá Vamos falar dos dois É, mas é porque Eu tô fazendo isso Porque a maia é o Jason Obrigada Nossa, olha o que que tá vindo lá Sérgio Jesus Ó, segurou, segurou, hein? Isso, isso, isso Isso aí, mano Vamos lá Mas é menos tempo, parece? Que ele fica slag E a gente Desce-lhe dano de elemento, cara Desce-lhe dano de elemento Eu tô dano de... Ai, a gente fez ele upar, cara Isso não é bom Isso não é bom Isso nunca é bom Sai daí, mano Sai daí Vai dar mission fail Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não, 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 não Tô batendo, tô batendo, tô batendo Jesus, isso foi ninja, hein? Não vai falar a nossa missão aqui, não Eu sou desgraçado Foi ninja pra nós dois Porque eu dei porrada Eu nunca dou porrada Eu sou covarde Eu bato de longe Como diz o Daniel Ah, eu tô brincando, mano Ele me zoou Eu fico invisível, cara Você tem noção? Ficar invisível é muito louco É apelação, hein? Opa, agora é a hora Agora é a hora Nossa, voei longe pra caralho Não acertei o cara Morreu, morreu já era, hein? Ô, o que que você come, velho? Pra você ficar desse tamanho Olha isso Né, nossa Júlia, sai daí da porta, mano Olha ele aqui Sai daí, sai daí Bora lá Cara, eu duro que eu tô com umas armas aqui Que elas dançam demais, cara A mira dela é muito foda Mas é dançar o remolete Mas dessa vez a gente tá bem melhor, hein? O Bear S conseguiu chegar aqui no nosso equipamento E não destruiu ele Nossa, o cara tava usando o que? Um lightning shield? Que isso? Ah, é Ele tá de escudo Eles estão de escudo Essa barrinha em cima deles aí Opa Ô, o que que foi esse diabo, hein? O que diabo? O capeta, né? Caraca, super bereza aqui Tá vindo uns caras ninjas mesmo agora pra cima da gente, velho Jesus, sai daqui, mano Vamos tentar, vamos Eita, nós dois morrendo Olha que coisa linda Dá nada, dá nada não, dá nada não Eu já voltei, mano Já voltei Eu não Ai, ai, ai Cadê o cara? Já voltei e é nóis Nossa, é um super bereza também Tô atirando nele Se você quiser Se você quiser Finalizar? Tô tentando Matar Cara, eu vou morrer Tô atirando de você Cadê você? Cadê você? Aê, voltei Jesus O duro que a missão falhou, gente O que que tá acontecendo, velho? Sinceramente, eles tão atirando aqui no equipamento Ó, tá bem tenso, gente, o negócio A gente tá conseguindo matar todo mundo sem perder dinheiro, sem perder vida Eita, caraca, eu tô vindo aqui, tá vindo um monte de gente Agora que eu vi que tá vindo os anõezinhos muito loucos aqui Então vamos lá, vamos matar Stop Hammer Time, ela falou Pô, seria muito épico, cara Sério mesmo Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém sabe Olha, minha mágoa chega até torta Caraca, o nosso jogo travou, gente Pessoal, vocês viram que o videogame travou, infelizmente Isso é a nossa desculpa, então, pra encerrarmos o vídeo por aqui Desculpe o nosso epic fail, nós tentamos Aconteceu bastante coisa legal Espero que isso faça o vídeo valer a pena, né? Tomara Então, se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha Vamos filmar aqui uma coisa mais legal que as minhas costas, né? Para com isso Não se esqueça de deixar aquele joinha pra gente, fazer um favor Adicione os vídeos aos favoritos do YouTube, que isso ajuda demais E se você quiser ser a pessoa mais linda do mundo, mostre os vídeos para os amigos de vocês E não esquece de seguir a gente lá no Twitter e curtir a sua página no Facebook Pra ver as atualizações dos vídeos, pá, essas coisas Então é isso aí Eita, que explodiu ali Então é isso aí Tomás Beijo E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube Até mais See ya